Você falou sobre Rony Lessa, também temos novidades agora com o Eli Jonas Maia. O ministro Alexandre de Moraes liberou o ex-policial para que ele tenha conversas com o advogado dele numa sala reservada. Eli Jonas, o que já sabemos sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Lembrando, o Rony Lessa, ele confessa que matou Marielle. Bom dia pra você. Bom dia, Carol, Raquel, quem acompanha o Novo Dia. Exatamente. Essa parte é um outro braço do caso Marielle, que tem essa parte na Justiça do Rio de Janeiro, como a Raquel estava mostrando aí, mas também tem essa parte no Supremo Tribunal Federal, que é sobre os mandantes. Então, o Rony Lessa deve ser ouvido essa semana por conta das testemunhas que já estão sendo ouvidas nessa parte da investigação e também da parte do processo. E aí o advogado disse que não estava conseguindo contato com o réu que está preso, a gente tem que lembrar também, no interior de São Paulo, no presídio Tremembé, ali isolado, de forma isolada. Então, o advogado pediu ao ministro Alexandre de Moraes para conversar de forma reservada numa sala reservada com o Rony Lessa, que é assassino confesso de Marielle Anderson Gomes. Então, o ministro Alexandre de Moraes agora determinou que sim, que ele pode ter essa conversa reservada, que não é ali no parlatório, onde geralmente acontece essa conversa entre cliente e advogado, mas sim de uma forma reservada, numa sala reservada no presídio de Tremembé. Porém, de forma gravada e também monitorada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que é responsável aí pela organização e responsabilidade de fiscalização dentro dos presídios paulistas. E aí o Rony Lessa, a gente tem que lembrar, como você estava mencionando, fechou a anelação premiada, apontou os supostos mandantes desse crime e deve ser ouvido essa semana no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que o advogado Saulo de Carvalho pediu essa conversa de forma reservada para instruir o cliente dele como deve ser essa conversa perante os ministros do Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Claro, a gente vai acompanhar. Com certeza. Obrigada, Eli. Jonas e Raquel, trazendo atualizações sobre o caso Marielle.